E aí, Internacional, meu truta! Mano, com quem vai ser teu próximo jogo? Vai, vai ser contra o Flamengo ali, ó! Puta, mano! Cê é louco! Se lascou! Vai tomar um saco hoje! Oxe, véi! Contra o Flamengo? Aquele time é uma desgraça! Meteu foi cinco, e nós! Ei, Internacional, fica tranquilo, menino! Ai, Bahia, eu também tomei de cinco, mas queria ter tomado de quatro! Ei, Internacional, lembra no passado que a gente segurou vocês pro Flamengo ser campeão? Desde então, Flamengo virou nosso truta, é nosso mano! Deu só 3x1 em nós! A gente agora, ó, é brother! É nóis, Flamengo! Vixe, meu Deus! A galera tá toda com medo! Ainda bem que eu tô na segunda divisão! Chupa, chupa! Segunda divisão! Tive uma ideia, Bah! Não vou pro jogo, perco de W.O. E é só 3x0! E é isso aí!